Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho pra gravar pra vocês a videoaula do tapete redondo em crochê Charlotte. Confira a seguir a lista de materiais pra darmos início à nossa aula. Você que já curte as aulas da professora Simone no YouTube e ainda não se inscreveu aqui no canal do Mega Armarinho, se inscreva pra que você possa receber semanalmente todas as novidades aqui do canal. Bem, agora sim, vamos conferir a lista e dar início à nossa aula. Pra trabalhar o tapete redondo Charlotte, eu vou usar um novelo do Decore Luxo pra base. Essa cor é a cor 948, tons de rosa com um pouquinho de lilás. Vou usar essa cor do Barroco Multicolor nesse tom de roxinho, que é o 9930. E como sugestão pras folhas e pra flor e pros botões, aqui pras folhas eu vou usar o 9536. Flor e botões 9184. Mas você também pode decorar o seu tapete fazendo flor, botão, os galinhas, folha, com sobrinhas de fio que você já tem em casa. Então, muitas vezes, aquele pedacinho que ficou lá guardadinho no cantinho, já vai servir pra decorar o seu tapete. Vou usar também agulha número 3,5 pra trabalhar o barrado, folhas, galhos, botões e a flor. E pra trabalhar a base no Decore Luxo, vou usar a agulha número 4,5. Ainda vou usar a cola universal pra colar toda a parte de enfeite, botões, a flor, os galhos, folhinha. Então, uso a cola universal da Círculo. E todos esses materiais, inclusive as agulhas, acessórios, pedrarias, toda a coleção do Barroco com todas as cores, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra fazer a sua compra, é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Então, não deixe de conhecer a loja Mega Armarinho. Bem, pessoal, e agora que conferimos a lista, vamos dar início à base do tapete. Inicio a base do tapete fazendo seis correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Faço três correntes, que eu conto como o primeiro ponto alto, e aqui dentro dessa argola inicial, eu trabalho até completar 24 pontos altos. Então, contando um a um, já contando as correntinhas, agora tem quatro, cinco, e assim por diante, até completar os 24 pontos. Finalizei os 24 pontos, inicio a segunda carreira fazendo três correntinhas e voltando nesse primeiro ponto e confeccionando um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho dois pontos altos juntos sobre o mesmo ponto da base. Mais uma vez, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, trabalho um ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto alto, ficando com dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Faremos dessa forma em volta de toda a carreira. Dois altos juntos, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base. Dois altos juntos, uma correntinha de separação, pulo um de base. Finalizada a segunda carreira, onde eu tenho 12 bloquinhos com dois pontos altos e o intervalo das correntinhas entre eles. Agora, inicio a terceira carreira fazendo as três correntes, volto no primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Então, no primeiro ponto de cada bloco, teremos dois pontos altos juntos. Próximo, só um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo bloco, tenho o bloco com dois pontos altos, no primeiro ponto dos dois, eu trabalho dois pontos altos juntos. No próximo, só um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho sobre o primeiro ponto do bloco e trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto alto. E dessa forma, eu sigo por toda a carreira. Finalizada a terceira carreira, agora eu já vou dizer como vamos prosseguir até completar dez carreiras no total, contando desde a primeira carreira fechada com os 24 pontos. Vamos iniciar a quarta carreira. Então, tanto na quarta, quanto nas demais carreiras, sempre faremos dois pontos altos juntos no primeiro ponto de cada um dos blocos. Nos pontos seguintes, sempre um ponto alto pra cada ponto de base. Na carreira aqui de baixo, a carreira de base, eu tenho dois pontos juntos e a seguir um sozinho. Ficamos com três pontos no total. Nessa carreira que eu estou iniciando agora, eu tenho dois juntos no primeiro, depois um sozinho e no seguinte, mais um sozinho. Total de quatro pontos. Na próxima carreira, faremos dois na primeira, dois pontos altos juntos no primeiro ponto de base e teremos mais três pontos altos sozinhos. Total de cinco. Na próxima, teremos dois juntos no primeiro ponto de base de cada bloco e teremos quatro sozinhos. Total de seis pontos altos. Então, sempre aumentando um ponto alto, fazendo dois juntos no primeiro ponto de base, em cada um dos blocos ao longo de toda a carreira. E isso repetindo carreira a carreira até completar as dez carreiras no total. Onde eu volto pra parte do acabamento. Finalizei as dez carreiras. Agora, eu transformo o que era direito, o que eu estava crochetando de frente pra mim, no avesso, porque no decore sempre fica mais peludinho o lado que era avesso. Então, virando, o direito vai ficar com o peludinho. Vou trabalhar agora com o barroco multicolor. Essa cor é a cor 9930. Agora, eu também troco a agulha, trabalhando com a agulha número 3,5. Aqui, eu já comecei as pipoquinhas pra que vocês possam ver como vai ficar. Então, eu venho em um dos pontos de base e trabalho a pipoquinha. Aqui, ela caiu no intervalo de corrente da base, né? Mas sempre pulando um ponto, fazendo uma pipoca. Pulo um ponto, faço uma pipoca. De separação entre elas, eu trabalho três correntinhas. Então, faço cinco pontos altos no mesmo ponto de base. E depois de trabalhar os cinco, viro o meu trabalho, lado avesso, e fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto de base. No próximo, cinco pontos altos e fecho em forma de pipoca. Quatro e cinco. Fiz os cinco, viro o meu trabalho, lado avesso, e fecho com um baixíssimo. E venho novamente. As três correntes, pulo um ponto, inicio mais uma vez a pipoca. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira, até completar toda a volta. Eu volto já com essa carreira de pipocas finalizada, dando continuidade. Finalizei a carreira das pipoquinhas em volta de toda a base. Agora, trabalho... Vindo com um ponto baixíssimo no espaço de correntes e trabalho seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Três ponto alto e três pra vira. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Venho no próximo espaço de correntes, faço um alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. E dessa forma, eu vou contornar toda a carreira. Finalizei a carreira dos V's, agora vou trabalhar a carreira dos leques, fazendo os pontos altos em relevo. Trabalho da seguinte forma. Olhando a carreira de base onde eu tenho o ponto V, eu tenho o primeiro ponto alto, onde eu trabalho um ponto alto em relevo. Então, passo a agulha por trás do ponto, puxo e faço o ponto alto. Ele fica em relevo, pois passamos a agulha por trás. O próximo ponto, eu faço um ponto alto normal dentro do espaço de correntes. Faço uma correntinha de separação e mais um ponto alto. Próximo ponto, trabalho um ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto e trabalho o relevo. Então, eu fico com dois altos de um lado e uma correntinha de separação. Sendo que nos pontos do V, eu trabalho em relevo e em relevo. Não faço correntinhas de separação pra ir de um leque pro outro. E começo tudo novamente. Um em relevo, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e mais um relevo. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. Terminei a carreira dos relevos e agora eu trabalho por mais três carreiras fazendo só leques. Então, venho e trabalho dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no espaço central do leque da carreira de base. E venho trabalhando. Dois pontos altos, duas correntes e dois altos. Eu trabalho com essa mesma contagem por três carreiras, porque eu vou ter abertura suficiente pra que o tapete fique retinho. Quando eu terminar essas três carreiras fazendo leque sobre leque, mantendo essa mesma quantidade. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, eu volto pra que possamos dar continuidade, já indo pra parte do acabamento. Finalizei as três carreiras em leque. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de base pra depois confeccionar o barrado. Essa carreira, eu trabalho da seguinte forma. Faço cinco correntinhas. E no centro do leque, eu trabalho um ponto pipoca fazendo cinco pontos altos. Depois que eu completei os cinco, viro o lado avesso e fecho com ponto baixíssimo no primeiro dos cinco. Faço mais cinco correntes. Venho no centro do próximo leque e mais uma vez, trabalho o ponto pipoca. E dessa forma, eu circulo toda a carreira fazendo o ponto pipoca, cinco correntes. No centro do leque, ponto pipoca, cinco correntes. Centro do leque, cinco pipocas, uma pipoca. Então, dessa forma, eu circulo toda a carreira. Finalizei toda a carreira das pipoquinhas. Agora, vamos pro barrado. Aqui, eu já fiz alguns barradinhos pra que vocês possam ter ideia de como vai ficar o acabamento. Então, eu trabalho o barradinho no espaço onde eu prendi as pipoquinhas. Então, eu venho bem em cima desse espaço. Faço dois pontos altos. Três correntinhas e fecho nas primeiras laçadinhas com um ponto baixíssimo. Formei um ponto picô. Faço agora cinco correntes. Volto nessas mesmas laçadas e prendo com um ponto baixíssimo. Segundo picô. Três correntes e prendo nessas mesmas laçadas com um baixíssimo. Formei o terceiro picô. Então, fico com um picô com três, um com cinco e um com três correntinhas. Volto no mesmo espaço onde eu prendi a pipoca de base e faço dois pontos altos. Uma correntinha, temos aqui na base cinco correntes. Conto uma, duas e na terceira prendo com um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e venho no espaço onde eu prendi a pipoca e começo todo o processo do barradinho novamente. Faço os dois pontos, três picôs, dois pontos. Pra separar um bico do outro, uma corrente, prendo um baixo na terceira correntinha de base e mais uma corrente. Círculo dessa forma toda a carreira. Já terminei o barrado em volta de toda a base como vocês estão vendo aqui. Então, fica um barrado bem delicado. E depois dele finalizado, vamos enfeitar o tapete. Pra enfeitar o tapete, eu vou usar essa flor em crochê tunisiano. O nome dessa flor é Charlotte. E essa flor, pra quem ainda não viu a aula e quer confeccionar a flor também pra enfeitar aí o seu tapete, eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da flor pra que você faça a aula completinha da flor. É uma flor em crochê tunisiano com crochê tradicional. Então, uma flor bem bonita que você vai poder aplicar aí também em outros trabalhos. Aqui ela combinou bem, eu fiz com essa cor, eu fiz no barroco premium e no barroco multicolor, as folhas e no premium a parte da flor. E ela é uma flor assim que, por ser no crochê tunisiano, ela fica bem firminha. Então, é uma flor bem bacana pra gente trabalhar aqui enfeitando o tapete. Além da flor, que se destacou bastante aqui por essa cor também, que combinou bem com essa nova cor do barroco multicolor, eu vou fazer também aqui no mesmo tom de verde os galinhos. E vou usar o barroco aqui, o barroco premium, pra trabalhar os botões de rosa, os botõezinhos, também nessa cor aqui que chamamos de sereia. Bem, então agora eu vou deixar a flor aqui do ladinho, se você ainda não fez, não se esqueça de assistir ali a aula e confeccionar a sua, caso você queira usar esse modelo pra enfeitar o seu tapete. Eu vou confeccionar os galhos, os botõezinhos, e depois eu venho pra montagem completa. Pra trabalhar o botão de rosa, eu inicio fazendo seis correntes, conto de baixo pra cima, uma, duas, três. Nessa terceira correntinha, eu trabalho dez pontos altos, todos juntos nessa mesma correntinha. Aqui na parte de baixo eu pego uma laçada só, ela até abre, ó, formando esse espaço, mas é isso mesmo que tem que acontecer pra que depois, quando formos montar o botão, ele gire enrolando. Então, até agora, três, seis, sete, oito, nove, dez. Completei os dez, eu venho na próxima correntinha, pego uma laçadinha e trabalho mais uma vez dez pontos altos. Depois, eu venho na próxima e trabalho novamente dez pontos altos juntos na mesma correntinha, ficando com trinta pontos altos no total. Pra trabalhar o botão de rosa, eu inicio fazendo seis correntes, conto de baixo pra cima, uma, duas, três. Nessa terceira correntinha, eu trabalho dez pontos altos, todos juntos nessa mesma correntinha. Aqui na parte de baixo eu pego uma laçada só, ela até abre, ó, formando esse espaço, mas é isso mesmo que tem que acontecer pra que depois, quando formos montar o botão, ele gire enrolando. Então, até agora, três, seis, sete, oito, nove, dez. Completei os dez, eu venho na próxima correntinha, pego uma laçadinha e trabalho mais uma vez dez pontos altos. Depois, eu venho na próxima e trabalho novamente dez pontos altos juntos na mesma correntinha, ficando com trinta pontos altos no total. Completei os trinta pontos e automaticamente ele já vai virando e enrolando. Aqui eu enrolo como eu quero que ele fique e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, passando por dentro de algumas laçadinhas por trás do botão. Fiz o ponto baixíssimo, ele já ficou presinho. Agora, eu já posso cortar o fio, arrematar essa cor e pegar o fio verde pra fazer o galinho. Aqui, onde eu arrematei o botãozinho, na parte de baixo, eu passo a agulha e prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu faço quarenta correntinhas. Depois das quarenta correntinhas, eu volto trabalhando a parte do galho e as folhinhas. Trabalhei as quarenta correntes, pulo a primeira, venho na segunda e começo a trabalhar em pontos baixíssimos, um pra cada corrente, até completar vinte pontos baixíssimos. Depois dos vinte baixíssimos, vamos trabalhar a primeira folha. Completei os vinte pontos baixíssimos, faço três correntinhas, volto nessa mesma corrente de base e faço três pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha e venho trabalhando os pontos até completar aqui os três duplos. Completei os três duplos, faço três correntes e fecho em forma de picô. Faço mais três duplos. Completei os três duplos, faço três correntinhas e fecho com um baixíssimo na mesma correntinha de base onde prendi os pontos. Então, tenho a primeira folha. Agora, eu trabalho por dez pontos baixíssimos. Três, quatro, até completar os dez. Completei os dez baixíssimos, eu viro o botãozinho e passo o fio por cima da carreira de correntinhas vindo pro outro lado. Assim, eu fico com uma folha virada pra um lado, outra pro outro. Faço as três correntes, volto agora nessa mesma correntinha e trabalho a mesma sequência de pontos que eu já havia feito na folha anterior. Três correntes, três duplos, um picô, três duplos e três correntes, finalizando com um baixíssimo na mesma correntinha de base onde eu fiz os pontos. E depois, eu prossigo aqui no cordão de correntinhas fazendo um baixíssimo pra cada correntinha de base. Onde teremos finalizado tanto a parte do cabinho quanto do botão. Depois de eu finalizar aqui, os dois botões, então, fiz por duas vezes o mesmo processo. Vou montar da seguinte forma, eu vou colocar a flor, entre bem no meio da flor, ó, na parte central dela, três folhas pra um lado, três pro outro. Eu vou colocar bem na divisão, na parte da carreira dos pontos pipoca. Depois eu venho com um galinho de um lado, outro de outro, eu vou deixar aqui no galho mais ou menos um centímetro lá pra dentro da flor. E vou fazer essa montagem, olha só. Depois que já está montadinho, é só ver no lado avesso do trabalho passando a cola. Eu vou usar a cola universal, eu acho que ela seca bem rápido, você pode lavar o tapete depois sem problemas de descolar. Então, é uma cola que eu gosto bastante. Eu colo ali as folhinhas, botãozinho, e também passo por baixo do galinho. Coloco um pezinho em cima, um livro, qualquer coisa que deixe ele mais firminho no local. Deixo ali por cinco, dez minutinhos, e o tapete já estará prontinho. Eu volto mostrando o tapete inteiro pra vocês, já finalizado. Aqui, depois da montagem e colagem, já tenho o tapete Charlotte finalizado. A flor em tunisiano, a nova cor no roxo, no multicolor, que deu todo um destaque. Então, fica um tapete bem bonito, que eu tenho certeza que você vai usar aí em vários ambientes da sua casa. Bem, e dessa forma, finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho